Já me pediram, então, por isso que eu vou mostrar para vocês aqui, sobre o lavador de peças que eu utilizo. Eu uso um Linus, né, de 12 litros, certo? Ele tem bomba acoplada nele, então tem um botãozinho aqui, você liga, certo? É, aqui embaixo dele, ó, tem uma gavetinha, onde fica a água aí, desengraxante, a base de água, eu utilizo esse daqui, ó. Para mim, é o melhor desengraxante que tem, né, flotador, a base de água. E eu utilizo um litro para, 11 litros de água misturado nele, para poder dar a composição legal para eu poder estar utilizando. Eu acho, assim, uma das coisas mais práticas que eu tenho aqui na oficina, então, assim, tudo que é peça pequena, eu acabei de lavar um cassete, lavar uma suspensão, entendeu? Tudo que eu vou fazer limpeza, eu coloco aqui dentro, vocês podem ver que aqui tem, ó, paninho, pincel, escovinha de coco, vassoura que eu cortei para virar uma escova, escova de dente velha, tem aquelas escovinhas de limpar cassete. Por quê? Eu lavo tudo aqui, por exemplo, a suspensão dessa, eu vou fazer uma revisão de suspensão, eu jogo ela ali dentro, lavo ela inteiro, desmonto ela, tiro as peças e coloco no carrinho, volto para cá, continuo a limpeza dela toda, deixo ela perfeitinha. Sai daqui, eu só enxago ela e pronto, para poder montar de novo. Muito prático, certo? Silencioso. Eu recomendo vocês usarem luva quando estiver trabalhando com um desengraxante, por quê? Dá uma alergia na mão com o tempo, você percebe que a mão começa a ficar ressecada. Então, é bom usar luva e óculos de proteção, que espirra muito no olho. Eu estou pensando em pegar esse lavador, fazer uma cópia dele grande, certo? Grande, um espaço de 1,60m e tal, e fazer um lavador de bike assim, entendeu? Põe dois suportes para o quadro, então, por exemplo, igual a bike está aqui, eu desmonto ela, normalmente eu tiro as rodas para lavar a bike, coloco ali dentro e lavo com essa bomba desse estilo aqui. E depois só enxago, faz um esgoto para enxaguar ela, porque eu acho que seria um negócio muito prático, seria uma economia de água, porque com 12 litros d'água aqui, por exemplo, isso fica um mês praticamente, entendeu? Na bike, daria para eu lavar uma bike inteira com 12 litros d'água e 1 litro de flutador, que é muito, poderia até dissolver em menos. Lavaria a bike toda, certo? A sujeira ficaria guardada junto com o shampoo, enxaguaria ela, estava zerada, beleza? Essa é a minha ideia de fazer, porque eu acho que é muito prático isso e economiza muita água, né? Eu achei bem bacana esse lavador da Linus. E, aproveitando que eu estou falando dele, gente, aconteceu um negócio comigo, eu estou me sentindo meio que lesado. Estão vendo esse cassete aqui? É o cassete que estava na minha bike, certo? Eu estava lavando ele lá dentro do lavador e falei assim, gente, está faltando um COG. Por quê? Porque eu tinha para mim que esse cassete era de 11 velocidade, meu câmbio é de 11, minha alavanca é de 11, certo? Contei, contei, contei os COG, falei, está faltando um COG, deve estar dentro do tanque, sequei o tanque, olhei, nada. Falei, gente, vou ver qual que é as medidas dos COG. Vi a medida dos COG, esse cassete era de 10 velocidade, 11,42, e eu usei ele por mais de dois meses na minha bike, que é de 11. Por isso que ela estava dando umas enroscadinhas nas marchas e agora, com o cassete 11,51, isso não acontece mais. Ou seja, olha que mecânico, top, hein? Igual o cara colocou ali, falta de estudar, né? Falta de atenção mesmo, velho. Vou fazer vídeo desse cara aí, tá? Fui.